Pessoal, eu gostaria de ler aqui um pouco a respeito da República de Platão, que é uma obra que eu pretendo ler aí no futuro não tão breve, tá? É uma obra que muitas pessoas falam, inclusive, que precisa de muito tempo de dedicação para ela, tá? E eu pretendo lê-la aí, enquanto eu estiver vivo, eu pretendo lê-la, mas não por agora, porque eu tenho muitos planos para concretizar, ok? Mas eu gostaria de ler aqui, vou pegar primeiro o site do Wikipedia falando a respeito aí da República, só para eu ter mais ou menos uma ideia. Claro que o Wikipedia, todo mundo sabe, não é um site lá tão confiável, mas eu gostaria de ler aqui o artigo que está disponível aqui no site, falando um pouco a respeito da obra. Eu gostaria de lê-lo aqui com vocês, vamos lá. Pessoal, eu gostaria de ler aqui esse artigo que está disponível no site Wikipedia, falando a respeito da República de Platão, né? Que é uma das principais obras do filósofo. Eu gostaria de ler essa obra aí, num futuro não tão breve, até porque eu pretendo lê-la com muita calma, né? E eu não posso lê-la por agora, porque eu tenho alguns planos a ser concretizados, que são muito mais importantes, mas eu pretendo ler essa obra aí. E eu gostaria de ler com vocês um artigo disponível no site Wikipedia falando a respeito dela. Eu sei que o site Wikipedia não é tão confiável assim, mas eu acho que vale a pena a gente ver o que está disponível aqui no site. Vamos lá, a República. A República é um diálogo socrático escrito por Platão, filósofo grego, no século IV a.C. Todo o diálogo é narrado, primeira pessoa, por Sócrates. O diálogo parte de uma busca acerca de uma definição pelo que consiste a justiça, de modo característico dos seus primeiros diálogos. O que leva Platão a especular tanto acerca do seu antônimo, a injustiça, como entre os mais diversos temas, não só éticos, mas também políticos, epistemológicos, metafísicos, psicológicos, entre outros. Em suma, se destaca no texto as divagações do filósofo quanto à filosofia ético-política, ainda que não seja a sua única e mais madura obra dedicada ao tema, como exemplo podemos citar seu diálogo da velhice, leis. Nesse diálogo, Platão discorre acerca da característica dos diferentes regimes políticos e a proposta do próprio Platão de uma cidade ideal designada como Calipolis, que significa cidade bela. Platão, para avaliar os regimes, desenvolve um paralelo entre o ser humano e a cidade. No primeiro, o filósofo eleca três faculdades distintas para a alma humana, a saber, apetitiva, irascível e racional. Já a segunda, o filósofo divide em três classes essenciais, a dos comerciantes, dos guerreiros, dos guardiões e dos governantes, os quais Platão elegerá os filósofos. Sendo assim, Platão argumenta quanto a uma correspondência entre ambas as instâncias, a cidade-estado, polis para os gregos, é tomada como uma ampliação do ser humano. E que deve haver uma harmonia entre as diferentes faculdades da alma, como também entre as diferentes classes da cidade. Essa ordenação se dá quando tanto o indivíduo quanto o Estado elegem seus aspectos racionais como orientador de suas ações. Como consequência dessa harmonia, nasce a saúde na alma e na polis, a qual se reflete também na justiça, questão inicial posta no livro 1 do Diálogo. A república tem uma extensão considerável, articulada pelos tópicos do debate e por elementos dramáticos. Exteriormente, está dividida em dez livros, subdividida em capítulos e com a numeração de páginas do humanista Stephanos, da tradição manuscrita e impressa. Aí deixa eu ver aqui como é que é a organização da obra. Deixa eu ver aqui. Tem um prólogo. Aí eu vou ler aqui como é que está dividido aqui o prólogo, tá? 327A, 328B. Decida ao Pireu. 328B, 331D. Céfalo, justiça segundo os mais velhos. 331E, 336A. Polemarco, justiça segundo a meia-idade. 336B, 354C. Trasímaco, justiça segundo os sofistas. Aí vem a introdução, né? 357A, 369B. Questão. A justiça preferível à corrupção contém o anel de Giggs. Aí vem também a parte 1, a primeira parte. Paradigma da cidade-estado. 369B, 376E, origem da cidade. 376E, 412B, educação dos responsáveis. 412B, 427C. 427C, constituição da cidade-estado. 427C, 445E, justiça na cidade. Aí vem a parte 2, a encarnação do paradigma. 449A, 471C. Unidade somática da cidade e dos gregos. 471C, 502C. Governo dos filósofos. Contém a anal dos insensatos. 502C, 521C. A ideia do bem. Contém a analogia da linha dividida. 521C, 541B, educação dos filósofos. Parte 3, o declínio da cidade-estado. 543A, 550C. Timocracia. Contém o discurso das musas. 550C, 555B, oligarquia. 555B, 562A, demagogia. 562A, 576B, tirania. E aí vem a conclusão. 576B, 592B. Resposta, justiça melhor que corrupção. É o epílogo. 595A, 608B. Rejeição da arte mimética. 608B, 612A. Imortalidade da alma. 612A, 613E. Recompensa dos justos em vida. 613E, 631D. Julgamento dos mortos. Contém o mito de Er. A ordem da cidade é uma incorporação na realidade histórica da ideia do bem. O Agaton. A incorporação deve ser levada a cabo pela pessoa que contemplou o Agaton e deixou que a sua consciência fosse ordenada pela visão, o filósofo. Na parte central do diálogo, Platão trata do governo dos filósofos e da visão do bem na famosa alegoria da caverna. A parte central é antecedida e seguida pelo debate dos meios que assegura a substância fisiológica e anímica adequada a uma cidade bem ordenada. A parte 2 trata do casamento da comunidade de bens, mulheres e filhos entre os guardiões e das restrições da guerra entre os gregos. A parte 2, 4 trata da educação filosófica dos governantes que irão preservar a ordem na existência. A parte 2, a incorporação da paradigma, é precedida pela construção genética da ordem justa para a cidade na parte 1 e é seguida pela análise, na parte 3, das fases do declínio sofrido pela ordem justa após a sua instauração. As três partes em conjunto formam o corpo principal do diálogo com a discussão da ordem justa, a incorporação, a sua gênese e o seu declínio. O conjunto das três partes é enquadrado por uma introdução e uma conclusão. O debate da ordem justa surge a propósito da questão sobre se a justiça é melhor que a injustiça ou se o homem justo terá uma vida mais regalada que a do justo. Após a questão e o debate prolongado sobre a ordem justa, surge a resposta conclusiva de que a justiça é preferível à corrupção. O corpo principal do diálogo, bem como a introdução e conclusão, são enquadrados pelo prólogo e constituem um curto diálogo aporético sobre a justiça em que se debata as opiniões correntes, doxal e o epílogo que levantam questões respondidas com o mito da salvação. A república usa uma argumentação dialética. O pensamento dialético caracteriza-se por apreender a realidade à luz de oposições contraditórias, uma das quais acaba por ser compreendida como verdadeira e a outra falsa. A imagem correspondente é a do confronto entre luz, sol, claridade e trevas, escuridão e caverna. A dialética ascendente apresenta a ideia por confronto com os pontos de partida empíricos. A dialética descendente verifica a corrupção da ideia devido à sua incorporação numa situação empírica. É particularmente interessante notar como as ideias do livro viriam a influenciar os autores posteriores. A alma. O filósofo, portanto, vai propor o seguinte. A alma do homem está dividida em três grandes faculdades. A saber, a apetitiva, irascível e a racional. A primeira, a apetitiva, dirige o homem em direção às suas necessidades relacionadas à conservação do corpo e à reprodução da espécie. A segunda, a irascível, dá origem a sentimentos como a fúria, a coragem, movendo o homem em direção à proteção do corpo. E a terceira, racional e última, é a parcela divina da alma, a qual é a condição de possibilidade para reflexão e conhecimento. Tendo em vista que Platão faz um paralelo entre a alma do homem e a cidade, o filósofo vai se inspirar nela para dividir a polis em diferentes classes sociais. Os regimes políticos. Não há como compreender a reflexão de Platão quanto aos regimes políticos sem realizar um esforço de interconectar sua visão epistemológica, teoria do conhecimento, sua psicologia e, é claro, seus conceitos ético-políticos desenvolvidos tanto no diálogo em questão quanto em outros textos do filósofo. Logo, é necessário compreender de antemão alguns conceitos e ideias fundamentais que parecem guiar ou servir de paradigma no pensamento platônico. Dito isso, devemos ter em mente que o filósofo ateniense irá elencar no campo da política e, no estudo dos regimes políticos, o conhecimento episteme, como base que servirá de fundamento para qualquer ação humana, sobretudo das ações políticas e a prática da justiça. Ora, na República, Platão assumirá a postura intelectualista de Sócrates, que considerava o conhecimento como guia das ações humanas, isto é, na visão socrática só haveria verdadeira justiça e verdadeira excelência mediante a orientação cognitiva do Logos. Na República, a busca pela compreensão da ideia de justiça, de virtude ou excelência levará Platão a explorar e investigar os tipos de personalidade e de regimes políticos onde a justiça e a injustiça se apresentariam conforme sua estrutura interna fundamental. Ora, comparando e estabelecendo um paralelo entre indivíduo e cidade, polis, o filósofo ateniense estabelecerá as características da alma desses indivíduos, estabelecendo uma análise psicológica e dos tipos de regimes conhecidos da época e suas degenerações ou vicissitudes, a saber, a aristocracia, timocracia, b, oligarquia ou plutocracia, c, democracia, d, tirania ou pior regime entre todos. Platão na República não estabelece uma relação temporal ou linear histórica para surgimento e sucessão desses regimes, mas no lugar disso estabelece a sucessão conceitual e arquetípica de cada um, elencando os motivos psicológicos e educacionais, utilizando também uma espécie de ciência política que levaria um regime a se degenerar no outro. Para isso, Platão, no início de sua exposição acerca dos regimes, evoca o passado homérico da Grécia, afirmando que o primeiro tipo de regime era o aristocrático, cuja vicissitude levaria os chefes de Estado e seus líderes a perseguirem não as virtudes e a justiça em si, mas sim as honrarias e prestígios. Portanto, esse regime se corrompe pelo amor de seus governantes, as honrarias, sobretudo as militares, se tornando uma timocracia, a qual desemboca em uma nova corrupção. Agora, as honras são deixadas de lado e os governantes passam a nutrir no amor maiores riquezas e possas materiais, dando origem ao regime conhecido como oligarquia ou plutocracia. Aumentando, dessa forma, a patologia da polis, que enferma, se vê separada entre pobres e ricos, o que, segundo Platão, levaria a multidão a tomar a força e o poder, instalando um novo e mais degenerado regime, o chamado democrático, estabelecendo o igualitarismo radical, solapando qualquer tipo de hierarquia e respeito, seja de filhos em relação aos pais, dos discípulos em relação aos mestres, dos mais jovens para com os idosos. Cada cidadão dará prioridade aos seus próprios desejos, caindo no individualismo radical, tal é a visão fundamentalmente crítica e pessimista do filósofo. Ora, se na democracia o regime do poder das massas e do igualitarismo anômico, se instauraria um período de licenciosidade e busca irracional e excessiva pelo prazer, o que não era possível para o povo nos outros regimes. Para não sermos injustos com Platão, é prudente saber que a democracia histórica vivida pelo filósofo em Atenas pouco se aproxima do modelo que temos atualmente. Isto é, compreender a visão que o filósofo tinha da democracia requer que reconheçamos que essa mesma democracia grega tinha como características a eleição através da sorte, permitindo que indivíduos ignorantes e amadores, quanto a questões do Estado, pudessem tomar decisões significativas na direção da polis e que foi esse mesmo regime democrático que levou Sócrates, seu mestre, à condenação e à morte. Platão chega mesmo a comparar a democracia com uma imagem de um barco ou um navio, cujos marinheiros resolvem alijar o capitão de seu posto e decidem pilotar a náus sem qualquer experiência, perícia ou conhecimento da arte de navegar. Outro exemplo recorrente é o da medicina e da arte médica. Platão utilizará os exemplos das artes técnicas para justificar a sofocracia como um modelo ideal de ordem, tanto no campo da vida prática e mundana, quanto na política e as questões sociais. Não é à toa que o filósofo ficou conhecido nesse campo pela famosa teoria do governante filósofo, o qual, por natureza e essência, seria o mais apto por conta de sua frônesis e a ordenar tanto a si mesmo quanto a polis. As consequências do modo de vida anônico do regime democrático são tão insuportáveis que, segundo Platão, levariam clamor desse mesmo povo demos por um governo tirânico ou despótico, encarnado à figura de um líder que governasse com mão de ferro, restabelecendo a antiga ordem e harmonia. Platão vai então condenar não apenas o regime democrático, mas também e sobretudo a tirania, que longe de restabelecer a saúde da polis, a escravizará, pois a de natureza mesma da alma do tirano não possui freios morais, sendo ele mesmo escravo dos próprios desejos e paixões, não sendo nem capaz de governar a si quanto a própria cidade. Essa corrupção se dá na medida em que os governantes e os cidadãos abandonam a busca pelo bem comum polis, dando prioridade às demais faculdades da alma e detrimento da racionalidade. Essa característica fica cada vez mais evidente em cada estágio de degradação do Estado. Platão, então, realizando uma profunda reflexão da psique humana, fornecerá um modelo alternativo para essas questões e problemas, tanto no campo do exemplo individual quanto no escopo político, deixa para nós, no campo individual, o paradigma da figura do filósofo, descrito na república como um buscador sincero da verdade, que através da dialética busca superar as opiniões e aparências para poder contemplar a verdade e a essência, e ao escopo político nos apresenta calipólis, isto é, a imagem da cidade ideal e a mais justa entre os demais regimes políticos, estrategicamente dividida em três classes funcionais, inspirada na sua declaração acerca de uma divisão da alma, a saber a classe dos comerciantes, dos guerreiros e dos governantes. Na cidade justa, o governante terá como norte a racionalidade, o aspecto intelectivo acima do apetitivo e colérico. Portanto, são eleitos os filósofos como únicos indivíduos capacitados para governarem a polis, sendo assim a calipólis, aos olhos de Platão, é a verdadeira aristocracia do grego, aristos, excelente, melhor, e kratos, poder, também chamada sofocracia, do grego, sofria, sabedoria e kratos, poder. Na cidade as crianças seriam criadas pela comunidade e o Estado teria o dever de satisfazer as necessidades básicas e susurbitantes, como também o direito a uma educação igualitária, sem distinção por gênero. A educação teria suma importância, pois é a partir dela que os indivíduos serão dispostos em ter estricta ordem social. Não obstante, essa delimitação por classes possibilita ao cidadão exercer as suas aptidões naturais, ou seja, o guerreiro só poderia realizar a si mesmo como guerreiro, porquanto esta é a natureza da sua alma. Esta é a natureza da sua alma, aliás. É o que está com o acento aqui. Porquanto esta é a natureza da sua alma. Deixa eu ver se eu acho mais coisa a respeito da República de Platão aqui, pessoal. Tem aqui o site de toda a matéria, deixa eu ver o que ele fala aqui. A República de Platão. Ela está bem grande aqui, vamos lá. A República é o segundo diálogo mais extensa de Platão, de 428 a 347 a.C., composto por 10 partes, 10 livros, e aborda diversos temas como política, educação, imortalidade da alma, etc. Entretanto, o tema principal e este condutor do diálogo é a justiça. No texto Sócrates, 469 a 399 a.C., é o personagem principal, narra em primeira pessoa e é responsável pelo desenvolvimento das ideias. Essa é a principal e mais complexa obra de Platão, onde estão presentes os principais fundamentos de sua filosofia. A República, idealizada pelo filósofo, se refere a uma cidade ideal chamada de Calipolis, Calipolis, em grego, cidade bela. Nela deveria ser adotado um novo tipo de aristocracia. Diferente da aristocracia tradicional, baseada em bens e na tradição, a proposta do filósofo é que esta possua como critério o conhecimento. A Calipolis estaria dividida em estratos sociais baseados no conhecimento e seria governada pelo rei filósofo. Os magistrados, responsáveis pelo governo da cidade, seriam aqueles que possuíssem uma aptidão natural para o conhecimento e somente após um longo período de formação estariam preparados para ocupar os devidos cargos. Esse sistema de governo é chamada de sofocracia, que vem das palavras gregas sábio e poder, e é representado como o governo dos sábios. Aí tem aqui uma foto, papiro encontrado no Egito com fragmentos da República de Platão datado do século III d.C. A morte de Sócrates e a República. É importante perceber que a morte de Sócrates foi muito importante para a continuidade da filosofia platônica. Motivou, em parte, a proposição de uma cidade ideal e sua crítica à democracia presentes na obra. Sócrates foi condenado à morte a acusar de heresia e corrupção da juventude ateniense. Foi julgado em um tribunal democrático no qual participaram os cidadãos de Atenas. Para o filósofo, a democracia é injusta por permitir que uma pessoa ignorante tenha o mesmo valor que um sábio dentro das deliberações políticas. Deste modo, injustiças são cometidas. Para ele, o critério da maioria, a base da democracia, não possui qualquer tipo de validade, já que em muitos casos, como o de Sócrates, a maioria pode estar errada e ser democraticamente injusta. É em A República que se apresenta o célebre mito da caverna proposto por Platão, uma metáfora sobre a vida de Sócrates e o papel da filosofia. A justiça, o principal tema da República. A justiça é o principal conceito desenvolvida em A República. Todo texto se desenvolve ao redor da tentativa de definição desse conceito por Sócrates e seus interlocutores. Platão acredita que a justiça é a maior de todas as virtudes e compreende que, para que se possa praticá-la, é necessário defini-la. Os dois primeiros livros são dedicados ao tema e mostram a dificuldade de se definir um conceito tão importante e complexo como a justiça. Livro 1 O primeiro dos dez livros da obra República, que consiste em um diálogo socrático criado por Platão, tem início com a ida de Sócrates à casa de Céfalo. Lá, Sócrates, inspirado pelos jogos olímpicos que estavam acontecendo, busca definir o que é a justiça. Sem sucesso, seus interlocutores tentam encontrar a melhor definição que dê conta do conceito. Céfalo, um velho comerciante no limiar da velhice, que vive comodamente em Atenas, é o anfitrião do encontro. Ao ser questionado, afirma que a justiça dizia a verdade e restituiu o que é a do outro. Sócrates refuta essa definição. Céfalo se retira e deixa o debate com seu filho, Polemarco. Este, depois de algum debate, define a justiça como um ato de dar benefícios aos amigos e prejuízos aos inimigos. Novamente, a definição é refutada por Sócrates, que afirma que o mal nunca será um ato de injustiça. Portanto, o prejuízo não é um ato positivo, como exige a justiça. Após esse debate, Trazímaco, um dos sofistas, acusa Sócrates de não querer encontrar definição nenhuma e apenas jogar com as palavras e discordar sem apresentar soluções. Trazímaco diz ter uma boa resposta e afirma que a justiça é o que é vantajoso para o mais forte, no caso, o governo. Sócrates, novamente, discorda e mostra que todo o debate foi desvirtuado do caminho sobre a natureza da justiça. Ele diz que as discussões foram acerca do que é vantajoso, a justiça ou a injustiça, e que permanece sem nada saber sobre o tema. O livro 1 de A República se encerra com essa afirmação. Livro 2. O segundo livro de A República tem início com a mesma tentativa de estabelecer a natureza da justiça. Um dos interlocutores, Glauco, faz uma apologia à injustiça, citando o mito do Anel de Giggs. Com ele, Glauco mostra que as pessoas sofrem pelas injustiças praticadas contra elas, mas se beneficiam pela prática da injustiça e pela corrupção. Desse modo, todas as pessoas que têm oportunidade se corrompem e praticam injustiças e benefício próprio. No mito do Anel de Giggs, um pastor de ovelhas em meia tempestade encontra um cadáver que usa um anel. Ele toma para si esse anel e, ao regressar à cidade, percebe que esse anel lhe dá o dom da invisibilidade. Giggs, o pastor, entra no palácio, seduz a rainha e conspira com ela a morte do rei. Após o assassinato do rei, ele assume seu lugar e governa tiranicamente. A partir do mito narrado, espera ter convencido Sócrates de que a justiça não é em si uma virtude, mas sim o parecer ser justo, já que todos são corruptíveis. Entretanto, a refutação é esse argumento, dessa vez não parte de Sócrates, mas o irmão de Glauco, a de Manto. Ele afirma que se pode pensar de forma diferente da que pensa o irmão, que a justiça é uma virtude. Sócrates tece elogios aos jovens, mas não acredita que haja resolução para o problema da justiça enquanto não abandonaram o pensamento sobre questões pontuais e pensaram de forma mais ampla, dando conta do todo da justiça para compreender o que ela é na alma. Ambos concordam que a justiça é preferível às injustiças e, sendo assim, precisam de criar uma ordenação para que a justiça seja possível. O filósofo encaminha a conversa para a idealização de uma cidade perfeita. Somente no livro 4, Sócrates parece chegar a uma definição de justiça como sendo o equilíbrio e a harmonia entre as partes da cidade. A cidade ideal de Platão. Nos próximos livros de A República, orientados pelo ideal de justiça, os três, Sócrates, Glauco e a de Manto, buscam definir a cidade ideal. Para isso, definem que a cidade deveria ser dividida em três partes e que a perfeição estaria na integração harmônica entre elas. A primeira classe de cidadãos mais simples seria dedicada às ações mais triviais relativas ao sustento da cidade, como o cultivo da terra, o artesanato e o comércio. Os responsáveis por essas atividades seriam aqueles que possuíssem na constituição de sua alma o feno, o ferro e o bronze. Os cidadãos de uma segunda classe, de acordo com Platão, seriam um pouco mais hábeis por possuírem prata na mistura de suas almas. Esses, chamados de guerreiros, protegeriam a cidade e constituiriam o exército e seus auxiliares na administração pública. A terceira classe dos cidadãos mais nobres estudaria por 50 anos, se dedicaria à razão e ao conhecimento e constituiria a classe dos magistrados. A estes caberia a responsabilidade de governar a cidade, pois só eles teriam toda a sabedoria que a arte da política exige. A justiça, entendida como uma virtude, só poderia ser praticada pelo detentu do conhecimento e dedicada à razão. Este poderia controlar suas emoções e seus impulsos e governar a cidade de forma sempre justa. Os cidadãos são divididos em grupos de acordo com sua atuação e o nível de conhecimento necessário para o desempenho de suas atividades. Somente a atuação em conformidade com a determinação natural da alma pode trazer ou equilíbrio e harmonia entre as partes. A alma da república. A composição da alma humana poderia conter bronze, prata ou ouro. Isso determinaria a qual das três cidades da república cada pessoa pertenceria. A alma platônica, assim como a sociedade da república, também dividida em três partes. É racional, irascível e apetitiva. A racional é a cabeça e a função é a razão. Busca pelo conhecimento e sabedoria que controla as demais partes da alma. A irascível é o coração, emoções e sentimentos. Desenvolve a coragem e a impetuosidade. E a apetitiva é o baixo ventre. Desejos e apetites sexuais. Desenvolve a prudência e a moderação. Para Platão, a parte racional da alma é a parte mais desenvolvida pelos filósofos, que a partir dela controla as demais. Em outro texto, Platão faz uma alusão que afirma que a razão é como as rédeas responsáveis pelo controle de dois cavalos e uma carruagem. Por esse motivo, os filósofos deveriam ser responsáveis pelo governo da cidade, por não estarem suscetíveis às emoções e aos desejos. Platão afirma que a alma, assim como a cidade, obtém sua plenitude através da relação harmônica entre as partes que integram o todo. No livro, Platão desenvolve a ideia de imortalidade da alma e a sua relação com o conhecimento dando continuidade à teoria da reminiscência socrática. O filósofo afirma que a alma, por ser imortal e eterna, pertence ao mundo das ideias e lá pode apreender todas as ideias existentes e assim possui todo o conhecimento possível. No momento da união da alma com o corpo, a alma se esqueceria desse conhecimento. Somente através da busca pelo conhecimento é que a alma é capaz de relembrar aquilo que já soube. Deste modo, no livro 4 de A República, Platão busca conciliar as filosofias opostas de Heráclito, 540 a 470 a.C. e Parmênides, 530 a 460 a.C. Heráclito afirmou que o universo estava em um constante movimento de mudança, devir. Platão associa essa constante transformação a um mundo sensível, onde tudo sofre a ação do tempo e possui uma duração, nasce, cresce, morre e se renova. De Parmênides, extraiu a ideia da permanência e associou-a ao seu mundo das ideias, onde tudo é eterno e imutável, permanente. Essas são as bases do dualismo platônico e sua distinção entre o corpo, mundo sensível, e a alma, mundo das ideias. A educação na república. Na república, a educação ficaria ao encargo do Estado e as famílias não teriam participação sobre a criação. O Estado seria o responsável por educar os indivíduos e direcionar as atividades mais adequadas ao seu tipo de alma, bronze, prata ou ouro. É nesse momento que Platão faz uma dura crítica à educação grega, sobretudo à poética. Para ele, a poesia desvirtuaria os indivíduos a partir da ideia de que os deuses seriam detentores de características humanas como compaixão, predileção, inveja, rancor, etc. Esses deuses humanizados pela poética serviriam de modelo de corrupção aos indivíduos. A humanização faria com que os deuses questionassem o seu papel dentro da sociedade e tivessem como objetivo uma transformação social. Platão propõe que todos os indivíduos recebam uma educação geral baseada nos valores da cidade. Essa educação moldaria o caráter de cada um dos seus alunos, conscientizando-os de seu papel dentro da sociedade. Após um período de 20 anos, os primeiros indivíduos formados seriam aqueles que possuem feno, ferro e bronze na constituição de suas almas. Eles seriam os responsáveis pela fabricação de artefatos e a produção de alimentos e o comércio. Os guerreiros receberiam mais de 10 anos de formação e, após esse período, estariam a árbitros de defesa da cidade e a cargos auxiliares de administração pública. A prata misturada em suas almas determina sua aptidão para esse tipo de ação. Com 50 anos de formação e diversas provas, os possuidores de almas com ouro, dedicados aos estudos e à razão, assumiriam os cargos de magistrados e seriam responsáveis pelo governo da cidade. Platão mostra que somente os mais esclarecidos podem governar de maneira justa, baseados na razão. Mito da caverna. É também em A República que Platão escreve uma de suas passagens mais famosas, o mito da caverna. Na passagem, Platão narra a trajetória de um prisioneiro em uma caverna, que, insatisfeito com sua condição, rompe as correntes e sai do local pela primeira vez na vida. Esse prisioneiro, agora livre, depois de contemplar o mundo no historial da caverna, sente compaixão pelos demais prisioneiros e decide regressar para tentar libertá-los. Ao tentar se comunicar com os outros prisioneiros, ele é desacreditado, tido como louco e finalmente morto por seus colegas de aprisionamento. Com essa metáfora, Platão buscou demonstrar o papel do conhecimento que, para ele, seria o responsável por libertar os indivíduos da prisão, imposta pelos preconceitos e pela mera opinião. A saída da caverna representa a busca pelo conhecimento, e o filósofo é aquele que, mesmo após se libertar das amarras e alcançar o conhecimento, não fica satisfeito. Assim, ele sente a necessidade de libertar os outros da prisão da ignorância, mesmo que isso possa causar a morte, como aconteceu no caso do prisioneiro da alegoria e de Sócrates, mestre de Platão. Esse foi o artigo que eu achei no site chamado todamateria.com, geralmente é um site que se trata de ajudar estudantes para a prova do Enem. E tem aqui no UOL, educação.uol.com, vamos ver. Ah, esse daqui é bem grande. Mas vamos ver aqui do que vai falar, né? Não, mentira, não é tão grande, não. Vamos ver o que está escrito aqui. Platão, 1, a república e o método dialético. Platônico, será que isso aqui... Vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui. Sócrates, o mestre. Não, antes, antes disso. Todo mundo conhece o adjetivo platônico. Sabemos que ele tem relação com o filósofo grego Platão. Mas sabemos também, consultando o dicionário, que platônico significa alheio a interesses ou cursos materiais. Daí a expressão amor platônico ou amor castro. Para entender melhor a origem dessa expressão, precisamos conhecer um pouco o pensamento de um dos filósofos mais importantes de todos os tempos. Platão não deixa uma obra filosófica sistemática organizada de forma lógica e abstrata. As obras de Platão foram escritas em forma de diálogo, em que diferentes personagens discutem acerca de um determinado tema. Aliás, o diálogo não é apenas a forma como filósofo expressa, mas também o seno de ser um método filosófico de descoberta da verdade. Para Platão, conhecimento é resultado do convívio entre homens que discutem de forma livre e cordial. Sócrates, o mestre. Os diálogos de Platão estão organizados em torno da figura central de seu mestre, que era Sócrates. Escritos em linguagem clara e envolvente, conquistam de imediato o leitor. Isso não quer dizer que a compreensão do pensamento platônico seja simples. Platão é um filósofo rico e complexo, e suas ideias até hoje desafiam os pesquisadores. Platão viveu na Grécia do período clássico. Nasceu em Cláudio 127 a.C., em Atenas, numa família de origem aristocrática, e recebeu uma educação refinada, reservada àqueles destinados a participar da vida política de Atenas. Platão tinha em torno de 20 anos, e o mestre em 63, quando conheceu o filósofo Sócrates e tornou-se seu discípulo. A partir desse encontro, Platão passou a assistir suas discussões e tornou-se seu seguidor. Quando o mestre foi levado ao tribunal em 399 a.C. e condenado à morte, bebendo cicuta, acusado de corromper a juventude, Platão estava presente e registrou seus últimos ensinamentos na obra hoje conhecida como Apologia de Sócrates. Praticamente tudo o que sabemos sobre Sócrates vem dos escritos de Platão, os diálogos de Platão. Depois da morte de Sócrates, Platão desiludiu-se com a democracia e deixou Atenas. Realizou diversas viagens pela Grécia, pelo Egito e pela Itália. Entre 399 a.C. e 387 a.C., criou vários de seus famosos diálogos em que Sócrates aparece como um personagem central como Criton, Laques, Lísias, Górgias e Protágoras. A seguir, Platão alternou longas temporadas em Atenas com a realização de Três Grandes Viagens à Sicília, onde realizou diversas tentativas de colocar em prática suas teorias políticas. Em Atenas, Platão fundou por volta de 386 a.C. a famosa Academia, onde elecionou durante 40 anos. O filósofo morreu em 347 a.C. aos 80 anos, deixando como discípulo o filósofo Aristóteles. A República Uma das principais obras platônicas é A República, em que o filósofo discute o conceito da justiça. A República é uma obra extensa, dividida em dez livros, em que Platão não faz uma análise de um sistema político concreto, nem um exame de formas reais de organização da sociedade. Pelo contrário, a obra de Platão discute o que seria um Estado ideal. Em A República, temos um grupo de amigos, Sócrates, dois irmãos de Platão, Glauque e Adimanto, e vários outros personagens que serão provocados pelo Bestre. O diálogo vai tratar de assuntos relacionados à organização da sociedade e à natureza da política. Na República Ideal, concebida por Platão, o governo deve estar nas mãos dos filósofos, que são aqueles mais próximos da verdade, da ideia do bem e da justiça. A investigação platônica utiliza o método dialético, palavra que tem na origem a noção de diálogo. Esse procedimento consiste em apreender a realidade através de posições contraditórias, até que uma delas é finalmente entendida como verdadeira e alta como falsa. A dialética platônica é um processo indutivo que vai dar parte para o todo. O mito da caverna. No livro VII de A República também aparece formulada a teoria das ideias. Trata-se de uma alegoria famosa que ficou conhecida como o mito da caverna. Segundo o texto de Platão, o conhecimento do mundo sensível, o mundo que podemos conhecer através dos órgãos e dos sentidos, é inferior à contemplação da verdade. Os homens, porém, tendo vivido sempre numa caverna, acorrentados. Acredito que as sombras que veem projetadas na parede sejam a verdade. Mas só é possível conhecer a verdade além de nossos preconceitos e crenças. Só o filósofo se liberta e vê a realidade à luz do sol. Bom, acho que isso aí já é o suficiente para eu dar início à leitura dessa obra. Deixa eu ver se tem mais um site falando. A República Platão está aqui no site infoescola.com. Vamos ver o que ele fala. Vai falar mais ou menos a mesma coisa, mas vamos ler aqui também. Platão é, ao mesmo tempo, um dos grandes filósofos da Grécia Antiga e o mais brilhante discípulo de Sócrates. E é justamente entre seus trabalhos que encontramos uma categoria que é classificada como diálogos socráticos. Diálogos socráticos são trabalhos constantes das obras de Platão, principalmente, mas também das de Xenofonte, e que buscam reproduzir as conversas que Sócrates tinha com outros cidadãos gregos e por meio das quais exprimia suas ideias filosóficas. Como Sócrates não deixou nenhum trabalho escrito, até onde se sabe, esses diálogos são praticamente os únicos elementos que temos para analisar o famoso método socrático de inquirição e saber um pouco mais sobre seu raciocínio. Nessa categoria, certamente, a obra de maior destaque de Platão é A República, ou Politéia, no original grego. Foi escrita por volta de 380 a.C. e é particularmente rica em termos filosóficos, políticos e sociais. Em questão está a busca de uma fórmula que garanta uma harmoniosa administração a uma cidade, mantendo-a livre da anarquia, dos interesses e dispostos particulares e do caos completo. O local do diálogo é a casa de Polemarco, irmão de Lísias e Eutidemos, filho do velho Céfalo. Os principais personagens do diálogo são Sócrates, os dois irmãos de Platão, Glauco e Edmanto, Nicerato, Polemarco, Lísias, Céfalo e Trasímaco. É assim que temos o início de um diálogo entre o sofista Trasímaco, que entende que a força é um direito e que a justiça é garantida somente àquele que é o mais forte. Determina-se um injusto como aquele que transguerde suas regras. Nos livros 1 e 2, o texto se concentra em uma tentativa de definição do que seria realmente a aplicação da justiça perante a comunidade. Sócrates começa a dialogar com Glauco e Edmanto, definindo o ato de governar como estar a serviço dos governados, que a justiça é superior à injustiça e é preferido sofrer a justiça do que praticá-la. Onde houver justiça, aí está a felicidade. Nos livros 2 a 5, os diálogos evoluem para a definição dos princípios da justiça, ou seja, o que constitui a verdadeira justiça administrada à população. O primeiro princípio da justiça seria a solidariedade social, forma pela qual a pessoa contribui para o bem-estar coletivo. O segundo é o desprendimento do dever consciente de pessoas realmente dispostas a prover o bem comum. Deste princípio surgiria a necessidade de uma classe social distinta das atividades econômicas, a dos guardiões, reis filósofos, que sustentariam a felicidade do Estado. A sociedade, então, ficaria dividindo em três classes. Os chefes dos guardiões, os próprios guardiões ou militares e os produtores e artesãos. A classe dos guardiões seria constituída por homens e mulheres em iguais condições, mantidos pelo Estado, sem direito à riqueza, não poderiam constituir família. Os livros 6 e 7 tratam da necessidade da justiça em si. Aqui é apresentada a famosa alegoria da caverna, procurando mostrar que a verdade pode ser atingida por meio do conhecimento. A seguir nos livros 8 e 9, o tema é a decadência da cidade, decorrente da concentração do poder nas oligarquias e o surgimento da tirania. E, finalmente, o livro 10 faz uma crítica poesia com o meio educativo. Sócrates dá a atender que a poesia deva ser substituída pela filosofia como meio educativo, pois somente essa pode diferenciar a realidade de fato. O restante do livro traz uma exortação à prática da justiça e de mais virtudes. Vamos ver se eu acho mais uma coisa aqui, né? Não vou parar, não. Vamos ver se eu acho mais uma coisa aqui, ó. Ah, esse aqui é longo, hein? Vai falar de cada livro aqui com muito mais detalhe, mais capricho. Vamos ver aqui. A República de Platão, mito da caverna, mito de Giggs, a crítica à poesia, a defesa do rei e filósofo. Conheço um dos livros mais importantes da filosofia grega, A República de Platão. A República de Platão foi um dos livros mais importantes do filósofo. O grande tema debatido num livro é sobre o conceito de justiça. É nessa obra... Eu acho engraçado, né? O povo do direito não lê essa obra. Muitas poucas pessoas do direito lê essa obra, que é uma das mais importantes aí, né, da filosofia. É nessa obra que aparece o famoso mito da caverna. Veja o resumo da obra dividindo em dez livros e suas principais ideias. Aí vem o resumo, né? A República é a obra mais importante. Platão e foi escrita em 350 a.C. Ai, tava falando que é 340, pô. O principal tema do livro é a busca pela cidade perfeita. Com o início do projeto de democracia, surgem novas perspectivas para as questões políticas e filosóficas. Uma delas é a definição de justiça, conceito trabalhado por Platão nesse livro. Relacionadas. Platão. Um dos maiores pensadores da Grécia Antiga. Conhecida por ser discípulo de Sócrates e por ser autor de inúmeros diálogos. Conhece o pensamento de Platão. Dialética. A dialética é um método para se chegar à verdade por meio de um embate de ideias contrárias. É um procedimento lógico que muitos filósofos adotaram para pensar o movimento da realidade. Sofismo. Sofismo é o termo filosófico cujo objetivo era estimular a lógica, propor a argumentação e estender o raciocínio. O contexto de debate do livro é a argumentação contra os sofistas e seu posicionamento relativista. Platão combaterá o relativismo com a norma ideal de justiça e, para ele, é entendida como uma entidade inteligível e perfeita que deve ser absoluta para aquele que a procura. A razão, então, assume um papel importantíssimo nessa busca pela justiça e pela prática dessa virtude. Politicamente, Platão vai pensar na construção da cidade ideal, Calípolis, Calipólis, pelo horizonte de dois espertos políticos corrompidos, a democracia degenerada de Atenas, que foi responsável pela morte de Sócrates, 469 a 399 a.C. e o período da tirania dos 30, 404 a.C., que sucedeu a democracia ateniense. A República de Platão é narrada em primeira pessoa por Sócrates, a personagem principal. A obra é dividida em dez livros e tem seis teses fundamentais, o rei filósofo, os três símiles da república, ou as três e mais do bem, e a tripartição da alma, a ideia de que a justiça não é por si um bem, a unificação da cidade e a justiça como virtude que alcança a felicidade. Para trabalhar todas essas teses e o próprio conselho de justiça, Platão precisa discutir também sobre a educação e sobre os regimes políticos, pois uma das principais questões do livro, depois de definir a justiça, é como imprimir a justiça no Estado e na alma das pessoas? Livro 1 No primeiro livro, o diálogo é feito entre Sócrates e Céfalo, depois entre Sócrates e Polemarco, filho de Céfalo, 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 é Céfalo, pô, eu escrevi errado aqui, filho de Céfalo, e por fim entre Sócrates e Trasímaco. Nesse primeiro momento, Sócrates quer saber sobre a definição de justiça e cada um de seus três interlocutores respondem diferentemente. Para Céfalo, a justiça é dar a cada um que lhe pertence. Sócrates, no entanto, refuta essa definição dando o seguinte exemplo. Alguém tem um amigo que lhe emprestou uma arma. Esse amigo não está bem e tem suas faculdades mentais e juízos comprometidos e pede a arma de volta. Mesmo que a arma seja dele, é justo devolvê-la. Mesmo sabendo que ele pode machucar alguém ou a si mesmo, com isso Céfalo se retira da discussão. O diálogo continua com o Polemarco, que define que a justiça é fazer o bem aos amigos e mal aos inimigos. E a essa definição, Sócrates rebate, argumentando que fazer o mal nunca será compatível com a justiça. Por fim, o sofista Trasímaco entra no diálogo e define que a justiça é a conveniência, ou seja, a utilidade do mais forte e, além disso, que a injustiça é ser injusto, mas parecer justo. No entanto, Sócrates aponta que isso não é uma definição de justiça, porque falar sobre o que traz vantagem para o mais forte não tem a ver com justiça em si. Livro 2 No livro 2, o diálogo é sobretudo com Glauco, que resolve argumentar, fazendo uma apologia à injustiça. Ele defende que, por natureza, o homem não é justo, mas só pratica a justiça por coerção social, por medo de ser punido. Para explicar seu ponto de vista, Glauco utiliza o mito de Giggs. No mito do Anel de Giggs, um pastor de ovelhas no meio de uma tempestade encontra um cavalo de bronze e perto desse cavalo tem um cadáver que usa um anel. Ele rouba esse anel e, ao voltar para a cidade, percebe que esse anel lhe dá o poder da invisibilidade. Quando percebe isso, Giggs começa a usufruir de tudo o que não pôde ter. Ele entra no palácio, seduz a rainha e eles conspiram a morte do rei. Depois do rei de Cídio, Giggs assume o poder e se torna um tirano. Glauco tem por objetivo mostrar que as pessoas que sofrem com as injustiças, quando dada a oportunidade, vão se beneficiar pela prática da corrupção e da mesma injustiça pela qual elas sofriam. Portanto, todos podem se corromper em benefício próprio, sobretudo quando estão isentos da punição. A reputação, esse argumento, parte de Adimanto, irmão de Glauco. Segundo ele, é possível pensar diferente. É possível conceber a justiça como uma virtude, não em si mesma, mas em suas consequências. Por isso, os justos seriam recompensados ou pelos deuses ou pelo reconhecimento de seus atos. Sócrates elogia os dois jovens e pondera que, para entender a justiça na alma dos homens, é preciso entendê-la primeiro em um plano maior, o da sociedade. A partir disso, começa a discussão sobre a cidade ideal. Livro 3 Sócrates, Adimanto e Glauco começam, então, a pensar na organização da cidade ideal e quais seriam suas configurações. Em primeiro lugar, entendem que a cidade é dividida em três classes e que, para funcionar perfeitamente, essas três classes precisam operar em harmonia. Então, a primeira classe dos artesãos e dos comerciantes, a segunda dos guerreiros e a terceira dos guardiões, que seriam os governantes. A primeira classe é composta, portanto, daqueles que se dedicam ao sustento da cidade e essas pessoas possuíam na constituição de suas almas o feno, o ferro e o bronze. Os guerreiros tinham prata misturado de suas almas e protegiam a cidade, além de ajudarem em questões administrativas. Por fim, a terceira classe de cidadãos é a mais nobre, que deveria estudar por 50 anos e se dedicar à razão e ao conhecimento. Eles têm a responsabilidade de governar a cidade porque só eles possuem a capacidade para fazê-lo. Haja vista que possui a sabedoria exigida para governar, a justiça, portanto, só poderia ser praticada por quem tivesse o conhecimento dedicado à razão, porque, assim, essa pessoa poderia controlar tanto suas emoções quanto seus impulsos na hora de governar. Outra questão importante para a formação da Calipolis, a cidade ideal, é a educação dividida entre ginástica, os cuidados do corpo, e música, os cuidados da alma. A parte da música vem das artes das musas, ou seja, o canto, a harmonia e a poesia. A poesia é uma base educacional, pois é por meio dela que as crianças aprendem a ler e é por ela que se conhece os mitos e a cultura. É durante essa passagem que Platão critica a poesia porque, para ele, de forma como ela é ensinada, os deuses se apresentam de forma dúbia, ora como exemplo de virtude, ora como corruptos, raivosos e vingativos. Isso poderia confundir a educação e, por isso, ela deveria ser banida dessa etapa de aprendizado. Livro 4. Depois de pensar na estruturação da cidade, Platão finalmente apresenta uma definição para a justiça em seu plano coletivo. A justiça é a harmonia das partes da cidade e que cada classe cumpre adequadamente sua função. No livro 2, Sócrates havia feito a sugestão de analisar a justiça em um cenário mais amplo para depois limitá-lo. Então, no livro 4, a discussão sobre o que seria justiça na alma volta a ser um tema, uma vez que já foi definido o contexto maior. Assim como a cidade, a alma também é dividida em três partes. Existem as partes apetitivas, irascíveis e irracionais. A parte apetitiva fica localizada no baixo ventre e é figurada por um monstro de mil cabeças. Ela diz respeito aos desejos, mas também desenvolve a moderação e a prudência. A parte irascível se localiza no coração e é figurada por um leão. Ela representa a energia dispensada pela alma e desenvolve a coragem e a impetuosidade. A parte racional, enfim, localizada na cabeça, é figurada por um homenzinho. Ela é a que busca o conhecimento e a sabedoria e é responsável por controlar as outras duas partes. Portanto, a razão tem o dever de reger as outras partes da alma, cabeça, né? Afim de atingir uma harmonia, que assim como a cidade precisa dessa harmonia para ser justa. Livro 5 Nesse livro abordado o que se chama de Três Ondas, a República de Platão, A primeira onda é a ideia da comunhão dos bens entre os que governam. Os governantes, os guardiões, não devem ter família nem propriedade privada. É nessa onda que está presente a tese da unificação da cidade ou o lema Entre amigos tudo é comum. Essa tese acontece na noção tradicional de família nuclear, de propriedade privada, uma vez que defende a comunhão entre os guardiões. A segunda onda é a igualdade entre os homens e mulheres, tanto para governar quanto para guerrear. E a terceira é conhecida pela defesa do rei filósofo. Segundo Platão, a cidade só será justa quando os reis forem filósofos ou quando os filósofos foram reis. É só pela educação filosófica que se capacita o governante para pensar sobre ideias de bem, princípio pelo qual tudo deve ser governado. Livros 6 e 7 É porque e é apresentada a noção de bem, e nesses dois livros Platão faz uma digressão sobre o que seria de fato o objeto de saber do filósofo. Para tanto, são apresentados os três símiles da República de Platão ou as três imagens do bem. A primeira imagem da linha é que seria uma linha desigualmente segmentada e cada fragmento representaria os diferentes domínios da realidade. De um lado ficariam os conhecimentos do mundo sensível, imperfeitos e carentes da verdade absoluta, porque não são investigados pela razão. De outro seriam os conhecimentos do mundo inteligível, o mundo das formas que seriam saberes verdadeiros. A segunda imagem é a comparação entre o bem e o sol. Platão diz que não é possível no mundo sensível explicar o que é o bem, por isso usa a seguinte relação. O bem é para o mundo inteligível e o que o sol é para o mundo sensível. O sol é responsável por trazer a luz. É por causa da luz que podemos conhecer o mundo. E se não fosse por ela, não saberíamos identificar os objetos. É também pelo sol que nos mantemos vivos. O bem é assim para o mundo das ideias. Ele é a fonte da realidade para as formas e é aquilo que dá unidade e inteligibilidade às ideias. A terceira imagem é tão conhecida a alegoria da caverna. Essa alegoria tem o caráter educativo e tem o objetivo educar a alma para que ela saia do mundo das sombras, o mundo de dentro da caverna, conhecido como o mundo da doxa, ou seja, da opinião, e vá para o mundo inteligível de fora da caverna ou o mundo epistêmico. A alegoria da caverna é um claro eco dos impactos da morte de Sócrates no pensamento platônico. O interior da caverna se refere a Atenas e o homem que sai da caverna é condenado pelos seus conterrâneos e Sócrates. É Sócrates. A questão posta é se Atenas, a cidade democrática dita mais desenvolvida da Grécia, é realmente justa, pois é essa cidade que mata um homem como Sócrates e pior, com o aval da maioria. Dessa forma, a opinião, ainda que seja a opinião da maioria, pode ser considerada como verdade? Se a opinião é considerada verdade, então Atenas seria justa. No entanto, é a cidade que matou Sócrates e isso é uma injustiça. Dessa forma, ao apresentar essa contradição, Platão defende que a opinião não é esse nome de conhecimento verdadeiro. Livro 8. Por ter entrado no assunto da democracia ateniense, no livro 8, Platão faz uma tipologia das formas de governo e apresenta quais as degenerações de cada tipo. Para Platão, tudo que existe no mundo sensível e se realiza estará sujeito a se degenerar, a se corromper. O filósofo associa a cada tipo de governo a um tipo de homem, por isso a degeneração está associada aos vícios e paixões do homem. Os tipos de governo são timocracia, oligarquia, democracia e tirania. E a ordem da degeneração é a mesma. A democracia se corrompe em oligarquia, que se corrompe em democracia, que se corrompe em tirania. A democracia é o governo militar, que é marcada pela disciplina. Justamente por ter muita disciplina, quando exposto ao poder, o homem vai se corromper e se tornar muito ambicioso e vai acumular riquezas. Isso levará à oligarquia, que é o governo dos homens de ambição. Por causa dessa ambição, será gerado um confronto entre ricos e pobres e isso provocará a democracia. Para Platão, a democracia é entendida como um reino de liberdade absoluta e de inversões de valores, onde se instala o caos. Não é a noção de democracia que se tem no mundo moderno, em que essa é pautada na igualdade de direitos. Como para Platão a democracia é a imagem do caos, ela vai se corromper na tirania, porque surgirá a alguém que vai parecer o salvador da pátria. Ele vai ser eleito pela população, mas nunca mais sairá do poder, porque na verdade ele é um tirano. Livro 9. Nesse livro da República de Platão, o filósofo examina a natureza do tirano e argumenta que ele é dominado pelas próprias paixões, pelos próprios desejos. Para ele, o tirano é aquele que faz acordado, o que todos os demais só tem coragem de fazer dormindo, pois no reino dos sonhos não é preciso respeitar a ordem social. Depois de refletir sobre os desejos, Sócrates e a de Manto chegam à conclusão de que a vida boa é aquela que mescla o prazer e a reflexão. Diferentemente do tirano, o filósofo pode levar uma vida boa, porque vai ter experimentado todos os prazeres, mas sem ficar refém deles, pois também experimentou o mais elevado dos prazeres, a reflexão. Livro 10. O livro de encerramento da República de Platão é a apresentação de um mito escatológico, ou seja, trata dos últimos eventos na história, do mundo e do destino final do homem. É apresentado, portanto, um mito de Er. Er foi um mensageiro que voltou do Hades e contou o destino das almas. Segundo ele, os que agiram justamente em vida foram recompensados e os que agiram injustamente foram punidos. Esse mito é a resposta para o problema levantado por Trasímaco, no livro 2. O argumento exposto é de que a virtude não tem um senhor. Quem escolhe seguir ou não o caminho das virtudes é o próprio homem. Por fim, Platão defende a primazia da virtude para uma vida boa e coloca que a justiça é o caminho para alcançar a felicidade. Aí vem aqui a importância da obra. Para Platão, a República de Platão é uma das obras mais importantes da atividade clássica, não só pela sua densidade conceitual, mas porque trabalhou temas muito caros da filosofia, como a política, a imortalidade da alma, a educação, o bem, etc. Foi um livro que conseguiu dialogar com muitos outros filósofos da época, não só com os sofistas, por rebater a tese relativista, mas retomou questões dos pré-socráticos. Além da importância para o período clássico, a República de Platão é uma obra citada em todos os períodos seguintes na história da filosofia, seja para fundamentar um novo argumento ou para fazer uma crítica. Até hoje é um texto que levanta muitos debates e discussões. Além disso, o mito da caverna presente no livro trouxe a discussão sobre o dualismo, assunto até hoje abordado pela filosofia e que foi tema de grandes filósofos como Descartes. Então é isso aí, pessoal. O que eu pude ler sobre a República de Platão, né? Aliás, os sites que falam sobre a República de Platão, antes de dar início a leitura dessa obra, que não vai ser por agora, tá? É uma obra que eu pretendo ler ao longo da minha vida. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo até aqui, mas muito obrigado a todos vocês, até a próxima e falou! Obrigado! Obrigado!